Olá, gente! Bem-vindo ao Colarigma do Oriente. Nosso tema de hoje é Como vou estar daqui a três meses? Vamos saber como é que você vai estar daqui a três meses? É... olha, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha, mentalize o montinho que você quer. Lembrando que se você quiser uma consulta com a sua energia, é só você mandar um WhatsApp por o número 21-987-738386. Meu nome é Igor, tá? Lembrando que o nosso canal sempre, sempre, todos os dias a gente coloca simpatias, a gente faz jogos do montinho, entendeu? Sempre buscando orientar e ajudar as demais pessoas, tá bom? Então, por gentileza, faça a sua parte, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu joinha, marca aquela pessoa que você quer ajudar e vamos dar início, hein? Montinho 1, montinho 2, montinho 3. Faça a sua escolha. Como vai estar a sua vida daqui a três meses? Vamos lá para quem escolheu o montinho número 1, tá? Como vai estar a sua vida daqui a três meses? Vamos tirar as primeiras três cartas para o seu lado financeiro e para o seu lado amoroso. Vamos lá, como vai estar a sua vida daqui a três meses. Esse tema foi um tema sugerido por uma pessoa do nosso canal, tá? Ela pediu. Vamos lá. Primeira linha é a linha do financeiro e aqui a linha amorosa, entendeu? E aqui o que as cartas quiserem mostrar, tá? Tá dando para ver direitinho as três linhas? Vamos acertar aqui. Então, financeiro, o do meio amoroso e a última linha, o que as cartas querem te dizer. Como vai estar a sua vida daqui a três meses? Bom, vamos ver no financeiro para quem escolheu o número 1. Número 1, financeiro. Bom, no financeiro diz que você vai ter uma oportunidade de assinar um contrato de trabalho, alguma coisa que você já vem procurando há bastante tempo, você vai ter novidades, tá? Você vai conseguir assinar um contrato de trabalho, alguma coisa que vai trazer novidade, é uma coisa que você já estava procurando. Para você que distribuiu muito currículo, para você que veio correndo atrás, agora está chegando o Exitem. Em até três meses você vai estar trabalhando. Pode ser daqui a um mês, daqui a uma semana, dois meses. O importante é que vai acontecer, está na sua linha de vida. Vamos ver na sua linha de sentimento. Vamos ver o sentimento daqui a... De hoje a três meses. Bom, você vai ter notícias de alguém que está no seu destino, no seu caminho, tá? E é uma pessoa que provavelmente já te desprezou e agora ela vai querer voltar para a sua vida. Ela está vendo que ela não foi justa com você e ela vai querer voltar para te dar a chance, né? Na verdade ela vai voltar arrependida e vai ficar na sua mão, se você vai querer ou não. Mas que ela vai vir, vai, entendeu? E agora, por último, mas nem menos importante, o que as cartas querem te dizer. Vamos lá? O que vai acontecer na sua vida daqui a três meses. Bom, aqui diz que tudo que você buscou com muita força vai acontecer, tá? Mais do que na hora. Então o destino vai te surpreender. O que que acontece? O que estava enrolado vai ter um fim. Eu estou vendo aqui momentos bons, entendeu? Tanto financeiramente como no amor. E as cartas falam que as coisas que estavam difíceis, estavam paradas, vão ter soluções, vão desenrolar. Muito positivo para quem escolheu a tiragem do número um. Lembrando, gente, que não vai bater com todo mundo, por quê? São muitas energias. São quase 15 mil pessoas agora curtindo nossos vídeos, né? Isso que é bem legal. Mas se você quiser uma consulta com a sua energia, é só chamar. 21 98 773 8386. Estamos com promoção, hein? É isso aí, então aproveita. Montinho número dois. Montinho número dois, não sei se foi esse baralho ou se foi esse, mas independente disso, são três baralhos, são três montinhos. Acredito que tenha sido esse mesmo. Então vamos lá. Linha de vida. O que vai acontecer na sua vida em até três meses? Primeiro é o pensamento. Não, primeiro é o amor, desculpa. Não, vamos lá. Primeiro aqui vai ser a vida financeira, desculpa. Aqui a vida amorosa. E aqui embaixo o que as cartas querem te dizer. Para quem escolheu o montinho número dois, para quem escolheu o montinho número dois, vamos lá. Primeiro, sua vida financeira em até três meses. Bom, muito legal. Sua vida financeira, você fechando determinados acordos de trabalho, onde você vai ter colheitas, entendeu? Que vai tirar você do desgaste. Então está vindo um momento bom, um momento de você colher. Tudo que você se esforçou e fez, agora você vai ter uma colheita. Parece que você está muito desgastado, está passando por um momento muito difícil. Entendeu? Vem passando por um longo tempo, mas vai ter uma grande solução em até três meses. Vida amorosa. Vida amorosa, vamos lá. Muitas brigas, muita discussão e o que acontece? Está tudo muito parado na sua vida amorosa, entendeu? Está tudo muito parado. Parece que essa pessoa não se decide o que quer, entendeu? É uma pessoa esperta, é uma pessoa que fica em cima do muro, entendeu? Ela tem desejo por você, mas eu vejo muita discussão, eu vejo muita falta de confiança nesse relacionamento de vocês, entendeu? É isso aí que está no seu caminho. Não é uma pessoa... A pessoa está em cima do muro. Uma hora ela quer, uma hora te trata bem, tem muito tesão, muito desejo. Depois tem muita briga, muita dificuldade, muita desconfiança. Aí fica nesse vai e vem, entendeu? E agora na sua linha, na terceira linha, o que as cartas querem te dizer? Bom, então as cartas aqui... Por isso que saiu isso aqui, porque as cartas aqui na linha de baixo, as cartas estão te dizendo que está chegando uma pessoa na sua direção, um amor novo, uma pessoa que você vai se encantar e ela vai fazer muito bem para você. Uma pessoa que vai te surpreender, tá? É uma outra pessoa, é um outro encontro, é uma outra situação. Aqui nessa terceira linha falou de amor e é bem legal. Hoje parece que você está vivendo uma coisa que não está tão legal e você vai viver em até três meses uma coisa maravilhosa na área sentimental também. Parabéns para quem escolheu o montinho número dois. Bem legal essa aqui, gostei bastante. Lembrando que não vai bater para todo mundo. Se quiser uma consulta com a sua energia, é só mandar o WhatsApp 21 98 773 8386. Estamos em promoção, hein? Consultia até em promoção, é só chamar lá que podemos te dizer o preço lá. Lembrando, galera, compartilha, dê o seu joinha, comenta, sugira um tema, entendeu? Nós precisamos de vocês para o canal crescer e para a gente trazer sempre um conteúdo diferenciado aqui para vocês. Opção número três. O que vai acontecer na minha vida em até três meses? Para quem escolheu a opção número três, vamos lá, hein? A linha de cima fala do financeiro em até três meses. A linha de baixo fala do amor. Vamos pegar mais duas cartas ali. E essa linha aqui fala o quê que as cartas querem te dizer. Beleza? Vamos lá para quem escolheu o terceiro montinho. Na linha do financeiro. Na linha do financeiro diz que você é uma pessoa muito forte, uma pessoa que tem muita força de vontade, uma pessoa que corre atrás, acredita, por isso que você acreditou tanto que vai vir uma coisa maravilhosa. Aqui, a minha intuição me diz que quem trabalha por conta própria vai voltar a trabalhar de uma forma que vai ter lucro, entendeu? Ou você que está parado, você vai começar a trabalhar para você e vai ter lucro. O caminho aqui é trabalhar para você. Claro que, isso eu estou falando da grande maioria. Tem outras pessoas aqui, o que acontece? Elas insistiram tanto na possibilidade de conseguir um emprego que elas vão conseguir. Mas a energia maior aqui está para quem trabalha por conta própria. Eu vejo a abertura de alguma coisa, entendeu? Alguma coisa te dando estrutura. E quem tem alguma coisa já aberta, com certeza vai vir momentos bons. Mas por quê? A carta da âncora está confirmando no meio do jogo, entendeu? Então vai vir momentos bons, momentos de colheita em até três meses. Na linha do amor, vamos ver. Na linha do amor, vem uma pessoa que já tem amor enraizado. A lua fala de sedução, fala de amor, fala de realizações também. A lua, quem nunca namorou ao luar, vamos dizer assim. Então vem momentos muito legais, momentos muito bons, com a pessoa que você gosta, cada vez mais. Para quem está junto, aqui vem um elo de amor cada vez mais forte. Para quem está ficando, eu vejo muito poder de sedução, muita vontade de estar junto, muito tesão, muito desejo. Na linha do que as cartas querem nos mostrar, vamos ver. Bom, aqui, na terceira linha, no que as cartas querem nos dizer, está vindo dois caminhos para você seguir. Duas coisas, dois assuntos relacionados a trabalho, que você vai ter duas opções de trabalho, que vão trazer transformações para você. Eu vejo aqui que pode ser um trabalho distante de você e outro trabalho mais perto, entendeu? Os dois trabalhos... Vamos ver se vai ser bom, vou só qualificar aqui. Esse eu vou tirar mais uma carta para ver se vai ser bom o trabalho que está vindo aqui. Porque saiu um trabalhinho aqui, ó. Aí, exatamente, ó, vai ser um trabalho bom, um trabalho que vai trazer bastante novidade, vai trazer fartura. A carta da Gácea fala de novidades, fala de momentos bons, né, alegrias. Então, eu vejo aqui que no trabalho também, na carta de Bácea, eu falo de trabalho, você vai ter duas opções de trabalho, entendeu? Isso é muito bom. Bom, se for vendo, pô, pelo lado do jogo, das cartas de cima, que eu falei que seria a abertura de uma coisa, que você poderia abrir a sua empresa, abrir a sua loja, ou trabalhar para você, já juntando, eu posso te falar que você vai ter duas opções, ou trabalhar para você, ou trabalhar para alguém, tá bom? Você vai escolher o que você vai fazer. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, entendeu? É muito importante para a gente. Até amanhã!